Eu continuo lutando, tenho fé que vou vencer Quem é contra mim vai ver, minha vitória chegar O povo tá do meu lado e Deus me abençoando E o cartaz tá aumentando e seu rabo de notar Do inverno já não vai abalar o meu talento Dessa vitória eu tô dentro, já é meu esse lugar Pode se conformar, pode se conformar Eu só luto pra vencer, já é meu esse lugar Pode se conformar, pode se conformar Eu só luto pra vencer, já é meu esse lugar Pode se conformar, pode se conformar Eu só luto pra vencer, já é meu esse lugar Pode se conformar, pode se conformar Eu só luto pra vencer, já é meu esse lugar Eu continuo lutando, tenho fé que vou vencer Quem é contra mim vai ver, minha vitória chegar O povo tá do meu lado e Deus me abençoando Meu cartaz tá do meu lado e seu rabo de notar Do inverno já não vai abalar o meu talento Dessa vitória eu tô dentro, já é meu esse lugar Pode se conformar, pode se conformar Eu só luto pra vencer, já é meu esse lugar Pode se conformar, pode se conformar Eu só luto pra vencer, já é meu esse lugar E o raqueiro tá vencer Pode se conformar, pode se conformar Eu só luto pra vencer, já é meu esse lugar E o raqueiro tá vencer, já é meu esse lugar Não tem farra melhor do que festa de vaqueiro Quando fala em vaquejada, já começa o desmatê-lo Não tem farra melhor do que festa de vaqueiro Quando fala em vaquejada, já começa o desmatê-lo É faredão do doce, poeira roando O forró comendo e o vaqueiro dançando É só curtição, é só curtição Festa de vaquejada aqui no meu sertão É minha paixão, é minha paixão Vaquejada e mulher eu não abro mão É só curtição, é só curtição Festa de vaquejada aqui no meu sertão É minha paixão, é minha paixão É minha paixão, vaquejada e mulher eu não abro mão Se sendo das vaquejadas, seu raqueiro foi quebrado Mais uma lembra do vaqueiro, pode confiar, seu menino Não tem farra melhor do que festa de vaqueiro Quando fala em vaquejada, já começa o desmatê-lo É paredão do doce, é paredão do doce Poeira roando, é o forró comendo e o vaqueiro dançando É só curtição, é só curtição É só curtição, festa de vaquejada aqui no meu sertão É minha paixão, é minha paixão Vaquejada e mulher eu não abro mão É só curtição, é só curtição Pesta de vaquejada aqui no meu sertão É minha paixão, é minha paixão Vaquejada e mulher eu não abro mão Mas é só curtição, mas é só curtição Pesta de vaquejada aqui no meu sertão É minha paixão, são minha paixão Vaquejada e mulher eu não abro mão É só curtição, é só curtição Pesta de vaquejada aqui no meu sertão É minha paixão, é minha paixão Vaquejada e mulher eu não abro mão Se você não dá vaquejada, esse é o vaqueiro, seja bom Olha o gato na palma, o vaqueiro Você foi embora faz uma semana Eu deitei, não dormi, só rolo na cama O meu pensamento está em você Tô desesperado, entregue a bebida Quanto mais eu bebo, lembro mais ainda Os nossos momentos lindos de prazer Eu já não sei mais o que faço longe de você Longe de você, longe de você Sem teus carinho, sem teus abraço vou enlouquecer Eu já não sei mais o que faço longe de você Eu já não sei mais o que faço longe de você Longe de você, longe de você Sem teus carinho, sem teus abraço vou enlouquecer Eu já não sei mais o que faço longe de você Você foi embora faz uma semana Eu deitei, não dormi, só rolo na cama O meu pensamento está em você Estou desesperado, entregue a bebida Quanto mais eu bebo, lembro mais ainda Dos nossos momentos lindos de prazer Eu já não sei mais o que faço longe de você Longe de você, longe de você Sem teus carinho, sem teus abraço vou enlouquecer Eu já não sei mais o que faço longe de você Eu já não sei mais o que faço longe de você Longe de você, longe de você Sem teus carinho, sem teus abraço vou enlouquecer Eu já não sei mais o que faço longe de você Tava montada em meu cavalo Quando ela apareceu, comecei a olhar pra ela Ela também olhou pra eu Me apaixonei de vez, me apaixonei de vez Ela também pirou em mim Confesso pra vocês, me apaixonei de vez Me apaixonei de vez Ela também pirou em mim Eu confesso pra vocês Ela montou em meu cavalo Saímos a galopar Eu veio lá pra o caminhão E fiz a data pirar Eu botei pra gerar Eu botei pra gerar Todo final de semana Saiu pra raparigar Eu botei pra gerar Eu botei pra gerar Quem já pôr uma vez Não me esquece de voltar Chama o Raquel E se é que isso é tudo as raquejadas O Raquel segue com Tava montada em meu cavalo Quando ela apareceu Eu comecei a olhar pra ela Ela também olhou pra eu Me apaixonei de vez Me apaixonei de vez Ela também pirou em mim Eu confesso pra vocês Me apaixonei de vez Me apaixonei de vez Ela também pirou em mim Eu confesso pra vocês Ela montou em meu cavalo Saímos a galopar Eu botei pra gerar Eu botei pra gerar Eu botei pra gerar Todo final de semana Saiu pra raparigar Eu botei pra gerar Eu botei pra gerar Quem já pôr uma vez Não me esquece de voltar Eu botei pra gerar Eu botei pra gerar Todo final de semana Saiu pra raparigar Eu botei pra gerar Eu botei pra gerar Quem já pôr uma vez Não me esquece de voltar Ai meu Deus Joga na palma rocker Isso é sincero Danvaquejado Rocker do Sérgio Pão Alô minha rockerama Isso é sincero Danvaquejado E apaixonei por uma pequena Cabelos longos da pele morena Sorriso lindo dos lábios de mel Olha a brilhante que me leva ao céu Sorriso lindo dos lábios de mel Olha a brilhante que me leva ao céu Essa morena me deixou com gozo Estou maluco em olhar pra ela Imaginando ela toda nua Em uma noite de lua Pra eu amar mais ela Imaginando ela toda nua Em uma noite de lua Pra eu amar mais ela Alô meu de belês Meu compositor moral Na lagoa das areias Município Monte Alex Sérgio E aquela praça O Raquel Sérgio Me apaixonei por uma pequena Cabelos longos da pele morena Sorriso lindo dos lábios de mel Olha a brilhante que me leva ao céu Sorriso lindo dos lábios de mel Olha a brilhante que me leva ao céu Essa morena me deixou com gozo Estou maluco em olhar pra ela Imaginando ela toda nua Em uma noite de lua Pra eu amar mais ela Imaginando ela toda nua Em uma noite de lua Pra eu amar mais ela Oh, oh, o Raquel É ciclo das vaquejadas O Raquel está de fã Eu não consigo esquecer O beijo que ela me deu Não sai da minha memória Seu corpo juntinho ao meu Foi em plena madrugada Lá naquela raquejada Onde tudo aconteceu Isso é ciclo das vaquejadas O Raquel segue Eu não consigo esquecer O beijo que ela me deu Não sai da minha memória Seu corpo juntinho ao meu Fui em plena madrugada Fui em plena madrugada Lá naquela vaquejada Onde tudo aconteceu Nunca mais nos encontramos Só foi uma noite de amor Mas foi o suficiente Ao meu coração fisgou Fiquei louco e apaixonado Só nela tenho pensado No teu corpo sedutor Não sei o rumo que eu vou Meu Deus, o que faço agora? Não peguei o endereço Não sei aonde ela mora Só sei que estou sofrendo Pensando nela e bebendo E essa paixão me devora Vou sair de mundo afora Por aí a procurar Eu tenho fé que um dia Ainda vou encontrar Para acabar meu sofrer Não faz sentido viver Sem ela pra me amar E essa é mais uma oposição Do Raquel Sérgio Pão Eu não consigo esquecer O beijo que ela me deu Não sai da minha memória Seu corpo juntinho ao meu Fui em plena madrugada Lá naquela vaquejada Onde tudo aconteceu Nunca mais nos encontramos Só foi uma noite de amor Mas foi o suficiente Ao meu coração fiz gol Fiquei louco e apaixonado Só nela tenho pensado No seu corpo sedutor Não sei o rumo que eu vou Meu Deus o que faço agora Não peguei o endereço Não sei aonde ela mora Só sei que estou sofrendo Pensando nela e bebendo E essa paixão me devora Vou sair de mundo agora Por aí a procurar Eu tenho fé que um dia Ainda vou encontrar Para acabar meu sofrer Não faz sentido viver Sem ela pra me amar Vou sair de mundo agora Por aí a procurar Eu tenho fé que um dia Ainda vou encontrar Para acabar meu sofrer Não faz sentido viver Sem ela pra me amar Oh, oh, oi minha vaquerama Isso é Cícero das raquejadas E o raqueiro Sérgio Pano Não se confunda não, viu? Bota a pegada Tô feliz Mais uma do raqueiro Sérgio Pano, viu? Isso é Cícero das raquejadas Pode abrir a porteira Deixar o touro correr Que hoje o povo vai ver Um raqueiro campeão Tô bem montado Meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado Coeira vai derrotar Bota o pecado Comigo o sistema é bruto Sou o raqueiro matuto Não dou moleza, boi brabo No imprensado Faço com muita coragem Quebro madeira e ramagem Mas trago o touro amarrado Eu sou o raqueiro sim Mas sou diferenciado Sou louco por raquejada Não dou moleza, boi brabo Eu sou o raqueiro sim Sou diferenciado Louco por mulher bonita Forró e caralho, ligado Eu sou o raqueiro sim Mas sou diferenciado Sou louco por raquejada Não dou moleza, boi brabo Eu sou o raqueiro sim Sou diferenciado Louco por mulher bonita Forró e caralho, ligado Mais uma do raqueiro Mais uma do raqueiro Sergipão Estourou, seu menino Olha o gato na palma O raqueiro Pode abrir a ponteira Deixar o touro correr Que hoje o povo vão ver O raqueiro campeão Tô bem montado Meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado Poeira vai levantar Bota o pecado Comigo o sistema é bruto Sou um raqueiro Sou um raqueiro matuto Não dou moleza, boi brabo No imprensado Passo com muita coragem Quebrou madeira e ramagem Mas trago, touro amarrado Eu sou o raqueiro sim Mas sou diferenciado Louco por raquejada Não dou moleza, boi brabo Eu sou o raqueiro sim Mas sou diferenciado Louco por mulher bonita Forró e caralho, ligado Eu sou o raqueiro sim Mas sou diferenciado Louco por raquejada Não dou moleza, boi brabo Eu sou o raqueiro sim Mas sou diferenciado Louco por raquejada Não dou moleza, boi brabo Eu sou o raqueiro sim Mas sou diferenciado Louco por mulher bonita Forró e caralho, ligado Eu sou vaqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita, forró e cavalo e gato Visto o vaqueiro desmantelado, é o vaqueiro cheio de pano Ai, eu gato na palma, o vaqueiro É mais uma do vaqueiro, viu? Estourou! Eu te amei demais e você só fingia mentir pra mim Mas como teve a coragem de só enganar esse vaqueiro assim E eu tão inocente fui acreditando nas tuas palavras Você até jurava que me amava e nas tuas mentiras juro que eu caí Aí você vai pagar por tudo que fez Eu descobri suas mentiras, acabou de vez Todo aquele amor que eu sentia por ti Aí você vai pagar por tudo que fez Eu descobri suas mentiras, acabou de vez Todo aquele amor que eu sentia por ti Eu te amei demais e você só fingia mentir pra mim Mas como teve a coragem de só enganar esse vaqueiro assim E eu tão inocente fui acreditando nas tuas palavras Você até jurava que me amava e nas tuas mentiras juro que eu caí Aí você vai pagar por tudo que fez Eu descobri suas mentiras, acabou de vez Todo aquele amor que eu sentia por ti Aí você vai pagar por tudo que fez Eu descobri suas mentiras, acabou de vez Todo aquele amor que eu sentia por ti Esse é mais um composição do Raqueiro Cícero das Raquejadas Pra ser apaixonado, irmão E você vai pagar por tudo que fez